Olha o macaco! Macaco! Olha o macaco! Do filme lá, vão virar amiguinhos. É, se você parar pra pensar, o Kong, ele é King, mas o Zilla é God. Então, né? Deus é maior que rei, mano. Então, já sabemos quem vai ganhar. O nome da mãe do Kong e do Godzilla é Marta. Mano, é engraçado que eu não sabia que no Ilha da Caveira lá o Kong era bebê, tá ligado? Falaram que ele era criança ali, por isso que ele tá grandão agora nesse confronto. Porque eu olhei assim aquele texto e falei, mano, não é possível que ele tá do tamanho do Godzilla, mano. Quantos metros ele tem? Mano, ele tem uns 7, eu acho. Ele é altão, cara. Godzilla tem 120 metros? Caraca, ele é maior do que o Titã Colossal, mano. Caralho, então o Godzilla ia tomar um pau dos Titãs. Kong tem 75 metros de altura e Godzilla tem 150 metros? Porra, então o Kong vai tomar um pau, velho. Godzilla tem 1 metro pra cada episódio de One Piece? Porra, ele tem 1 quilômetro de altura, velho. Tamanho não é documento? Como assim, Luan? Você sabe que isso é uma falácia, né, mano? Eles deram uma bufada no Kong? Tem que falar que o Godzilla ainda tem aquele raio azul da morte, né, mano? Então ele vai ganhar de qualquer jeito. Eu acho que o Kong vai falar save Marta e eles vão ficar amigos. Rapaz, eu te falava que eu vi essa piada umas 500 vezes hoje. Você acredita nisso, mano? Você não acha coincidência o vilão do Donkey Kong ser um jacaré e agora eles fazem um King Kong vs Godzilla? Bom, pode ser uma adaptação, né, live action, mano? Com certeza os atores reais foram pegos lá, pegaram o Godzilla real e o King Kong real pra fazer uma adaptação, mano. Eu achei aquele negócio de só a menina poder se comunicar com o Kong zoado. Porra, muito merda, velho. Muito merda, igual a Millie e Bob Brown lá conversando com o Godzilla. Muito doido, velho. A menininha falando com o bichão lá. Minha mina terminou comigo. Ela tinha uma irmã gêmea e quando ela chegou em casa eu tava com o pai dela na cama. Não, mas não entendi a informação de que ela tinha um irmão gêmeo. Uma irmã gêmea. Qual que é a relevância? Vão censurar a jeba de 5 metros do Kong? Caraca, mano, tem 5 metros? É canônico isso? Com quem que ele vai reproduzir, mano? Todos os Kongs foram extintos? Então, tipo assim, era uma raça de Kongs. Como se fosse, tipo, viat Kongs. Só que macacos. Se censurarem a jeba dos titãs, então o King Kong... Não, mas os titãs eles não têm. Tipo, literalmente não têm, não é isso? Tipo, os titãs eles não têm órgão genital e nem escritor, né, mano? Agora o Kong ele precisa reproduzir, mano. 5 metros no tamanho dele dá 8 centímetros no tamanho humano. O que já é maior que o meu. Como o Kong esconde o Konguinho... Caraca, ele chama de Konguinho, mano. Que zoado. Mas ele, tipo, ele joga pra baixo, assim, né, mano? Tipo, ele esconde atrás, assim. Ele prende com os glúteos pra não ficar arrastando no chão. O foda, mano, desses filmes de monstros gigantes é que eles focam muito em drama humano, tá ligado? Ninguém quer ver pessoas, não, mano. A gente só quer ver os monstros se degladiando lá. Nossa, quase não sai, velho. Partiu fazer sopa de lagarto número ten Kong e número vi-tube. Sopa de lagarto... Sopa de macaco, isso sim, mano. É o macaco! Macaco! Vai ter o Mechagodzilla no filme? Ah, mano, é impossível, velho. Dá de sacanagem que vai ter um robô de Godzilla. Não, ainda não arrumei o layout aqui pra ficar da horinha. Quando é que vai lançar, mano? O Kong versus Godzilla? Não, é Godzilla versus Kong. Ou seja, o principal é o Godzilla. Então a gente já sabe quem vai ganhar, mano. Peraí, pelo que eu entendi, então, eles vão atrás do Kong. Tipo, eles não perguntam se ele quer. Eles vão trazer o cara, o macaco, pra lutar contra alguém que ele não quer lutar. Tipo, vão obrigar ele a fazer isso. E depois a gente vai ver que ele tá morto ali no coisa, ó. Merda, cedaram... Caralho, como que cedaram esse macaco? Cê é louco, velho. O bichinho tá entregue ali na mão do palhaço. Ó, e convenhamos, ele poderia se soltar disso aí, mano. Não é possível. Eu quero muito entender da onde veio esse negócio. O mundo precisa do Kong. Como se ele fosse, sei lá, um herói passado, tá ligado? Como se ele fosse um herói de antigamente. Os caras falam como se ele fosse Superman. Pô, essa menina aí, ela deve ter alguma coisa... Tipo, assim, não deve ser só uma menina que consegue falar com ele. Eu acho que ela deve ter... Deve ser descendente de alguma tribo que viveu com o Kong. Uma parada bem maluca, né, velho? Ou talvez ela tenha poderes telecinéticos. Telepáticos. Ou ela fala liguando o macaco, né? Parece o Naruto, né? Com a raposa assim, cara. Ninguém vai saber disso. Ó, isso aí que eu quero ver, mano. Eu quero ver um monstro destruindo tudo, tá ligado? Não quero ver pessoas, mano. Pô, esse macaco tá bonitão, mano. Olha isso. Graças a Deus que o Godzilla parece um dinossauro, mano. Meio deformado. Sabe o que é foda? Tipo assim, o Kong, ele é literalmente um macaco grande. Agora o Godzilla é o quê, mano? Não tem um... Ele não é um animal grande. Ele é tipo um bicho inventado. Mano, ia ser muito foda se esse filme tivesse no mesmo universo de... Círculo de Fogo. Porra, ia ser muito brabo, velho. Então eu acho, mano, que existiu uma tribo de Kongs, tá ligado? Que eles viviam no mundo. Um monte de gigantescos macacos. E outros bichos gigantes também. E aí ele é tipo o escolhido da profecia, tá ligado? Olha lá, ele até tem um cajado, mano. Caraca, mas ó, o Kong tá da hora, velho. Na moral, o visual do Kong tá massa, velho. Mano, a... Olha isso, velho. A 11, a Eleven, tá parecendo uma mini-mulher, velho. Olha isso, ó. Tá com a roupinha assim, como se fosse uma secretária, velho. E ela tem tipo o quê? Uns 13 anos ainda? O Kong é orgulhoso, vocês percebem? É, muito burro, né, velho? O Godzilla viu que o bichão tava indo atrás dele e ficou parado, mano. O bichão tava indo lá dar uma porrada na cabeça dele. O Godzilla é um kaiju. Por isso que ele tem esse raio azul, né, mano? Viu a cena dele defendendo igual box, eu vi. Mas falam que box é derivado do... Criaram o box olhando como lutam os macacos, então não faz sentido, né? Esse Kong é o Goku transformado. É, o Kong já é melhor do que todo o Dragon Ball Evolution, mano. Rinha de gigante pode agora? Até quando? Será que... Mano, ia ser foda se eles proibissem, tá ligado? Ó, tá muito absurdo isso, mano. Os caras lutam e destroem o planeta. Não vai poder mais, não. Rinha de monstro gigante, acabou. Chega dessa palhaçada. Rinha de galo, tudo bem. Agora de monstro gigante, tá foda. Por que eles estão do mesmo tamanho? Cara, eu também fiquei muito em dúvida sobre isso. Mas aparentemente o Kong, ele era um bebê, tá ligado? No primeiro filme, na Ilha da Caveira. Tipo, ele era um recém-nascido. Agora ele tá adolescente, eu acho. Ou seja, ele pode ficar maior do que o Godzilla. O que é absurdo, mano. O Godzilla era pra ser do tamanho do Daimir Fritz. Ou, na moral, se... Se nesse filme tiver uma fusão entre o Kong e o Godzilla... Putz, vai ser o melhor filme da história, mano. Mas eu acho que eles não vão ter eculhão pra fazer isso, não. Pelo menos não no primeiro filme.